Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detades de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Eu estou aqui vivendo esse momento lindo De frente pra vocês De frente pra vocês E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Na fé que me faz Sou otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Tchau Tchau Tchau